Música Oi gostosa, oi gostoso, sou eu mesmo, a Robertinha Gamer, a glamurosa dos games, trazendo mais uma gameplay aqui pro canal Antes da nossa gameplay, já vai clicando aí no gostei, se inscreve no canal, não esquece de ativar os sininhos pra não perder nenhuma gameplay aqui no canal E também as nossas lives, tá? Gameplay de caçadora, a caçadora de CPF, vamos ver se a gente cancela alguns CPFs aqui nessa partida? Vem com a tia Bora lá, sua gostosa, sua purpurinada, sua delícia, caçadora é o nome dela Bora lá ver se a gente cancela aqui alguns CPFs, delícia Vem comigo, vem com a gostosa Deixa eu ir nesse gera aqui Aqui não tem ninguém Cadê todo mundo na partida? Cadê vocês, meus amores? Ahá, tem alguém aqui Uh, Tererê Que delícia O que você tá fazendo aqui, Dona Claudete? Menina, olha a sorte Olha a sorte que essa cadela deu Deixa eu acabar com essa farra sua Ahá, você tá aqui? Voltar Bom, deixa eu, deixa eu sair dela Olá, bebê O que que é isso? Olha a senhora, ela agachou O que que você tá pensando da vida, bebê? Hã? Deixa eu pegar aqui mais martelinhos, o machadinho, aliás Tá fazendo um gerador aqui, espiga Tá fazendo um gerador aqui? Tá fazendo um gerador aqui? Deixa eu pegar aqui mais martelinhos, o machadinho Hummm Deixa eu destruir isso daqui Ué, bebê, não vai ninguém te salvar? Ou tem alguém aqui já? Parece que não tem amiguinhos Você tá fazendo um gerador aqui? Você de novo Você de novo! Saiu daqui, né? Sacabreta! Bom, deixa eu ferrar com esse gerador aqui Isso, Claudete! Você vai ver! Ui, que delícia! Aham, então você é o quebrador de ossos! De ossos não, de... Deixa eu te pegar, mano! Deixa eu te pegar! Pronto! Acabei com a sua farra! Com a sua gracinha! Deixa eu te colocar aqui no gancho aqui, bebê! Vou te colocar no mesmo gancho que você tirou! Aí, ó! É o mesmo gancho que você tirou! Você lembra? O mesmo gancho que você tirou! Vem cá, bebê! Sinto muito! Sinto muito! Mas eu quero você! Vamos! Vamos! Parar o mesmo salão que eu estou campeurando! A Claudete está ali até agora! Você está aí até agora, demônio Parece que ela é a minha cega, essa menina Você é a minha cega, menina Você tem algum problema? Mas já? Ah, acabou minhas machadinhas Você acha que eu não te vi, né, Espega? Você acha que eu não te vi, né? Você acha que eu não te vi? Eu acho que agora a cega está para subir, hein, Espega? Cadê? Não vai vir nenhum amiguinho para te salvar? Ah, não vai vir nenhum amiguinho para te salvar? Acho que não vai vir ninguém para te salvar, hein, Espega? Deixa eu pegar aqui mais um machadinho da delícia Deixa eu dar uma volta para cá Até agora eu não vim aqui Aquela casa ali, vou deixar para aí depois Tem aquele gerador ali que está quase terminando Aquele gerador ali, tem alguém? Ó Não tem ninguém? Não tem ninguém? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ah, mentira Vocês estavam escondidos Isso Opa Encontrei aqui uma clautete Eu vou te pegar, gostosa Vou te pegar, gostosa Vou ter que te pegar, infelizmente Vou ter que te pegar, infelizmente Vou ter que te colocar aqui num gancho Um pouquinho mais longe Eu acho que você canta para subir, né? É, eu acho que você canta para subir, bebê Cadê a sua amiguinha? Cadê a gostosa da sua amiga? Cadê a sua amiga? Não tem amiga? Não tem amiga? Cadê a sua amiga? Cadê a sua amiga? Tá sem amiga? Tá sem amiga? Sim 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 Você tá campeando, Robertinha Não, não tô campeando não, gente Ó, dá muito tempo dela ir lá Tirar ela Aí, ó Tirou, ó Tá vendo? Tá vendo? Filha do mamãe Cadê a minha amiga que pegou ela? Tá escutando Hummm Você foi salvar ela para quê? Eu não mandei você salvar Vou te colocar no mesmo lugar que eu coloquei a outra A sua amiga Isso Vocês sabem, né? Por que eu tô colocando ela aqui, né? Cadê? Você vai ficar aí em cima? Será que ela vai ficar em cima mesmo? Ó Ó A mão tá aqui Cadê você, Claudete? Você não vai vir ajudar sua amiga? Ah, que pena Corre que ela está morrendo Você vai ficar em cima? Vocês vão ficar em... Cadê sua amiga? Aí, ó Oi 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 Sim E agora? Não, não. Cadê a louca? Aham, você está aqui Vou te colocar aqui primeiro Na delícia da delícia Que você adora Vamos conversar, querida Você quer viver? Ou você quer morrer? Quer viver ou quer morrer? Tem que ter piedade, gente Como é que é? Eu tenho que ser Eu tenho que ter piedade dessa moça Hum Vou te ajudar, tá? Pronto, agora parece que ficou pior ainda para você, né, bebê? Hum, e agora? Hum, deixa eu te levar para cá Você não quer nem mexer? Ah Vai morrer, bebê Vai morrer, bebê Bebê, 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 bebê Bom, uma partidinha mais ou menos, né, meus amores? Eu ainda estou aprendendo a jogar Tá? Espero que vocês tenham gostado Obrigada e não esquece de deixar o like bem cremoso, bem gostoso Se inscreve aí no nosso canal, tá? Beijo, beijo, beijo E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau